Fala, galera do YouTube. Fala, Renato de Urbano. Opa! Valeu! Eita! Perda! Droga! Estão usando tão bem! Ai, droga! Tinha que ter posto a minha habilidade de reviver de novo que eu botei à toa, cara. Acabei gastando. Agora vai. Vou até eliminar isso aqui. Você recebeu o seguinte título. Item benfeitor etérea. Agora eu vou subir de nível. Pronto. Vou seguir esse padrão aqui de salvar e... Amentar o nível desses três. Vocês vão ver o que vai dar. Vai esperar ele aqui agora. Vai esperar ele aqui agora. Vou subir. Depois eu também vou mais rápido. E aí. 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 O que é isso? 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 Eu estou totalmente perdido O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca. Doideira. Eu já sei que é tu. Caraca, a gente tem que vir pra cá, cara. Tanta coisa, a gente tem que vir pra cá. O que é isso? Ah, sério, cara? O que é isso, cara? Cadê tu? O que é que eu não entendi nada? 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 Tá, tá trancado? Então já sei Eu já sei, já sei Vem, cara Já sei o que tá faltando O que é que eu não entendi nada? O que é que eu não entendi nada? O que é que eu não entendi nada? O que é isso? O que é isso? Achei a chave do castelo Falei que eu ia achar O que é isso? 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 O que é isso?